Boa rapaziada, tudo bem? Primeiro eu pedi seu like, compartilhamento do vídeo se gostar do conteúdo no final dele, tá? Pra gente começar aqui, se eu não me engano, a Leila Pereira vai fazer uma entrevista aí, uma espécie de uma... Não, uma coletiva, uma entrevista pro Band Sports, agora, parte da tarde. E a Leila Pereira decidiu sim processar a mancha verde, faltou eu falar sobre isso no vídeo, por isso que eu tô colocando esse complemento aqui, e já te fazer uma pergunta, que é um pouco do assunto aqui do nosso vídeo. Tudo que ela falar hoje, eu vou repercutir em live mais tarde, mas... A Leila Pereira ficou cega pelo poder? Está cega ainda pelo poder? Eu queria saber a sua opinião, porque no vídeo de hoje eu trouxe algumas questões antigas da Leila Pereira, que conflitam muito com as ideias dela de hoje. Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, compartilhar a sua ideia, compartilhar o seu pensamento aqui embaixo, e compartilhar o vídeo se você gostar dele. Lembrando também que tudo que for mais importante, se tiver alguma coisa diferente hoje, a gente vai repercutir mais tarde. Eu imagino que as... se tiver essa entrevista mesmo, eu imagino que as promessas vão ser as mesmas. Mesmas, inclusive, que você vai ver nesse vídeo aqui, começando agora. Quando surge, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, estou trazendo três vídeos aqui. E a gente, cara, precisa compreender algumas coisas, cara. Eu vou começar por um vídeo mais recente, da conquista da Libertadores. Pra depois a gente ir para os vídeos mais antigos. E, cara, eu, sinceramente, fiquei olhando alguns vídeos da Leila no YouTube. Muitos vídeos, eu já falei aqui anteriormente, eles sumiram do mapa. Aqueles vídeos mais ali de 2015 pra 2016, eles... É muito difícil de encontrar. Quando a Leila ainda disse que não queria. Ela dizia, na época, que não queria ser presidente. Bom, mas não é isso o fundamental e importante. O que eu quero mostrar aqui pra vocês... Deixa eu... isso, eu ia trocar de cena aqui, agora sim. Agora tá aparecendo a cena certa aí. Eu quero trocar uma ideia com vocês, é o seguinte. Como é... sempre foi confuso. E mais do que isso, né? Quero compartilhar algumas ideias. E queria muito seu apoio no like. No compartilhamento do vídeo. E ativando o sininho das notificações, você não perde nada. No link aqui da descrição, você encontra também... A 1xBet, que é parceira nossa. Se ainda não conhece, é 1xBet. Dá uma passadinha aqui no primeiro link da descrição. A 1xBet tem ódio pros principais campeonatos do mundo. Vai ter ódio pra final de Libertadores. Campeonato Brasileiro quando voltar. E as principais ligas. Então dá uma passadinha aqui na descrição. Vamos começar por esse vídeo aqui. É mais recente, se eu acredito que vocês vão lembrar. E eu fico me pegando. Pra que tanta promessa, né? Pra que tanta... Tanto plano futuro, tanto ponto futuro. Vamos começar com esse daqui, com o Eduardo de Menezes. O vídeo é da ESPN Brasil. É um orgulho muito grande pra mim já começar o meu mandato. Porque eu tomo posse já 15. Já sou eleita, presidente do Palmeiras. Mas já com o título de tricampeã da Libertadores. É um orgulho muito grande pra mim. E também sabendo essa parceria tão importante da Crefisa e Fã com o Palmeiras. É a parceria mais campeã de toda a história de parcerias do Palmeiras. Então é uma alegria muito grande e o torcedor pode esperar um time cada vez mais forte. Que é isso que o torcedor quer. Conquistar título. E é isso. Como mudou, né? A relação dela, né? A relação pré é isso que o torcedor quer. É isso que o torcedor espera. Um time cada vez mais forte. E hoje... Hoje não pode pedir contratação nenhuma. Que a gente tá errado. O torcedor hoje tá errado. Que a nova presidente também vai buscar sempre. Então vem reforço aí pra reforçar ainda o time. Claro, óbvio. Claro que sim. Claro que sim. O que eu puder... Gente, o que eu puder fazer pro Palmeiras ser cada vez mais vitorioso, vocês podem ter certeza que a presidente vai fazer. Muito obrigado, Leila. Parabéns pelo título. Obrigado, querido. Obrigado. Cara, é muita promessa... Muita promessa a fazer. Isso foi o primeiro vídeo pra gente colocar esse contexto. Isso antes de ser presidente, né? Antes de ser presidente ela tinha muito... Vocês já peraram pra ver quanto que ela era convicta antes de ser presidente? Quando ela passou a ser presidente, essa convicção dela foi por água abaixo? Agora a gente vai pros donos da bola. Vídeo antigo também, hein? Lucas Barrios, lembra dele? Camisa 10. Palmeiras não sabe escolher camisa 10, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, né? Há um conflito aí quando o assunto é camisa 10. Mas tudo bem. Vamos lá. Não pertence a Crefisa, pertence ao Palmeiras. Nós compramos e colocamos no Palmeiras. Nós não emprestamos dinheiro pro Palmeiras. Nós doamos. Então, o Vitor Hugo, Thiago Santos, Lucas Barrios, Guerra, que nós vamos apresentar amanhã, Fabiano, tá faltando um... Ah, e Dudu, 50% do Dudu, foi com a ajuda da Crefisa. Leila também se defendeu a respeito de uma doação de mais de um milhão de reais feita para a escola de samba Mancha Verde, através da lei de incentivo à cultura. Eu acho que é muito válido, porque é uma festa extremamente popular, como o futebol. Você traz alegria a centenas e milhares de pessoas. Eu não vejo problema absolutamente nenhum. Estão fazendo um carnaval com isso. Então, nessa época ela não via problema em colocar dinheiro na escola de samba, mesmo que através de uma lei de incentivo, e falando que é uma festa popular. Hoje, ela fala que futebol é caro, e se você quer ver algo popular, você tem que pagar. É muito louco, né? A torcida retribuiu o carinho da patrocinadora, entregou uma réplica do Trovel do Enia Campeonato Brasileiro. Olha que coisa linda, gente. É de todo negócio. Nossa, que parou. Nossa, que parou. Levou pra casa. Mas a grande conquista dentro do clube ainda está por vir. Tem mais um trechinho dessa matéria. Deixa eu só achar aqui. Que é esse trecho aqui, ó. Todo mundo conhece, né? Aqui eu não preciso falar quem é este senhor aqui, né? Todo mundo sabe quem é. Do Mustafa Contursi. O ex-presidente, inclusive, foi fundamental para a Leila participar da eleição. Tudo por causa de um título de sócio dado de presente há mais de 20 anos. É isso mesmo. Eu acredito que depois de mais de 65 anos de associado do clube, conselheiro vitalício desde 73, que acho que é um número grande de tempos dentro do conselho, eu acho que eu não tenho que discutir a credibilidade das minhas informações. A polêmica existe. No último dia de mandato, em dezembro do ano passado, Paulo Nobre tentou frear a candidatura de Leila. A alegação era de que a associação ao clube só tinha sido feita em 2015 e não haveria tempo hábil, segundo o estatuto. Eu sou sócia desde 96, tanto sou sócia desde 96 que eu votei no Maurício Gagliotti. Eu não sei, esse problema que ocorreu está sendo tratado administrativamente pelo Palmeiras. Bom, e aí rapaziada, tirem as conclusões. Quem estiver chegando no vídeo, eu vou pedir para deixar aquele like, deixar aqui sua inscrição e ativar o sininho das notificações. Melhor disso tudo que são vídeos que os próprios personagens estão falando por eles mesmo, né? Já poupa a gente de falar bastante, né? Quer saber muito a opinião de vocês. Mais um vídeo aqui, tá? Diretoria do Verdão revela desgaste com a patrocinadora. Esse aqui que é um ponto importante. Vamos lá. Esse aqui já é donos da bola, tá? A Leila no Palmeiras. A empresária apresenta jogadores. Honre muito essa camisa. Fala em nome do clube. Lutar sempre. O Palmeiras cada vez mais gigante. E até fazer ameaças ao presidente. Confio tanto na capacidade do Alexandre Matos, que se ele sair do Palmeiras, eu vou rever esse investimento que eu faço na aquisição de novos atletas. Eu vou rever. Além do poder, Leila vem obtendo sucesso enorme em suas empresas graças ao Palmeiras. Segundo o jornal Estado de São Paulo, depois que começou a patrocinar o Alviverde, o lucro líquido da Crefisa subiu de 750 milhões para mais de 1 bilhão de reais por ano. Meus amigos, isso em 14 de fevereiro de 2017. Aqui o gran finale para perguntar para você o que você acha disso tudo. É que quando a gente olha esse trecho aqui, só colocar de novo para dar contexto. Por que que nessa época, aqui ó, eu não vou nem mostrar o vídeo, só vou deixar sem áudio aí rolando. Por que que nessa época aqui, a bilheteria talvez não era tão, o sócio avante não era tão explosivo como é hoje. A bilheteria talvez não era tão explosiva. Por que que antes se tinha tanta facilidade de apresentar reforço, um atrás do outro. Porque assim, muita gente vai falar aí, ah não Fernanda, porque ela estava doando, mas aí virou dívida. Tudo bem, mas se antes ela conseguia doar contratações ao Palmeiras, hoje não é possível realizar essas contratações. Ou seja, nunca o Palmeiras conseguiu, por mais que nessa época aí, ó, estava repleto de patrocínios, ter autossuficiência para contratar. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, será que não é definitivamente tudo isso, né, tudo isso que a Leila fez? Será que não foi somente um plano cego pelo poder? Um plano de chegar na presidência? E assim, talvez a própria se perdeu nesse plano? O que vocês acham disso? E não só isso. Nessa época ela bancava muito também o Alexandre Matos. Se vocês pesquisarem aí, se cada um que está aqui tem condição de fazer esse exercício de reflexão, de dar uma olhadinha nos vídeos da época e tirar suas conclusões. Ela bancava o Alexandre Matos também, igualzinha ela banca o Anderson Barros. Então, quando a torcida começou a pegar no pé do Alexandre Matos por algumas questões envolvendo contratações, Lucas Lima, principalmente, Carlos Eduardo, Felipe Pires, que foram as contratações negativas que marcaram a época ali do Matos, ela saiu em defesa do Matos. E agora ela sai muito em defesa do Barros. Cara, é muito confuso quando você tenta montar um quebra-cabeça, porque são profissionais totalmente diferentes. São profissionais que um tem uma atuação real no mercado, ativa, e outro tem uma atuação totalmente passiva. Será que um, ele é experte em contenção, em sempre ter trabalhado no vermelho nos clubes que passou, e o outro era quem precisava gerar os gastos, precisava gerar as dívidas? Cara, a gente pode especular o que quiser, porque toda a relação é confusa. Se vocês forem pesquisar vídeos, dava para ter trazido uns 15 vídeos aqui. É só você, eu vou até falar como que eu fiz essa pesquisa, para ficar mais fácil, de repente, se você quiser achar. Você pode colocar assim, Leila Pereira, e aí o interessante é você colocar 2015 na busca. Mas vocês vão perceber, muito vídeo, muito vídeo. Por exemplo, os Bola da Vez da Leila Pereira, tinham coisas e materiais incríveis, não tem mais. Se você acha trechos do Bola da Vez. E isso é uma situação que eu gostaria de perguntar assim, sabe? De repente, para a própria emissora, por que saiu do ar? O que aconteceu com aqueles programas do Bola da Vez? Se eu não me engano, foram dois. Por que eles não estão disponíveis mais? Você pode colocar aqui, Leila Pereira, Bola da Vez. Aí vocês vão perceber uma situação que acontece. Vocês vão achar alguns trechos, está vendo? De sete meses atrás, que é recente. Mas aquele Bola da Vez lá de trás, que inclusive em um deles, ela fala que não necessariamente pensava em ser presidente. É, meus amigos, esse programa não existe mais. Esse programa não está mais disponível. Pelo menos, eu não achei. A última vez que eu consegui encontrar um trecho desse programa foi no Facebook. Aí tinha esse trecho. Hoje eu não uso mais. Não sei se está lá, se não está. Fica aí a reflexão para quem chegou até o final do vídeo. Eu vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E vamos ver até onde essa corda será esticada, até onde esse relacionamento confuso vai permanecer assim confuso. Eu torço que os envolvidos, principalmente ela em específico, coloquem a mão na cabeça e entendam que errou demais nas promessas, errou demais na condução de algumas coisas. E se o ego permitir, quem sabe ela não muda, não é mesmo? Quem está aqui, rapaziada, vou pedir para vocês um favor. Se vocês conseguirem verificar a sua inscrição lá no Insta Verde. Fala rapaziada, se liga nessa vez. Pedi esse favor para vocês, desculpa aí o áudio. Pedi esse favor para vocês, mano, para ver se a gente consegue aí ir para 241 mil seguidores. Graças a Deus o canal está indo muito bem, mas muitas vezes também eu imagino que quem está aqui, às vezes não é inscrito lá no Insta Verde TV, a inscrição qualifica o nosso trabalho, pode ter certeza disso. Tá bom? Compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião, deixe o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações. Tamo junto, pessoal. Um abraço a todos. Uma boa quarta-feira para vocês. E passe rápido essa semana sem futebol, que é duro. Valeu!